A maioria dessas contas de cartão pré-pago, eles alugam um escritório que cabe 10 pessoas, 3 pessoas e colocam um para mexer no sistema, o outro mexe no celular e eles ficam remotamente em casa trabalhando. E como que você vai confiar em mandar um dinheiro para um banco digital desse? Vamos falar das fintechs. Vocês viram aí hoje que o N26 publicou a sua ida embora, a sua ida fora do Brasil. E eu vou fazer uma analogia com vocês dessas fintechs para a gente poder, eu tenho conta com elas todas e eu tenho a minha análise sobre esses bancos, porque eu abri conta com todos eles. Então eu tenho uma certa sinergia para falar desses bancos. Então no dia de hoje, só para vocês saberem, o N26 deu adeus ao Brasil. Olá Leandro, tudo bem? É com realmente muita tristeza que viemos avisar que hoje o N26 não vai continuar a operação no Brasil. Sabemos que a sua prioridade agora é seu dinheiro e a nossa também continuar sendo. Continua sendo. Por isso, queremos deixar claro que segue o app funcionando normalmente. No entanto, ele fala pessoal, que a partir do dia 7 de dezembro, acaba o relacionamento com o N26. 7 de dezembro, sua conta será cancelada automaticamente no dia 7 de dezembro. Então bem, vamos lá. Eu quero falar com vocês um pouquinho dessa sinergia dessas fintechs e bancos digitais. Depois eu entro com vocês no quadro, você pergunta, eu respondo. Vamos lá. Gente, eu abri conta praticamente em todas as fintechs que já teve no Brasil, com exceção daquelas que eu acho que era mais golpe. E aquelas outras que eu não acredito que existam a possibilidade de se manter em pé. Então, quando você abre uma conta, você coloca seus documentos naquelas contas digitais, fintech, aquelas contas pré-pagas, a gente acaba se iludindo, né? Porque quando você abre uma conta numa conta pré-paga, numa conta digital, desses bancos digitais que nascem e morrem ao mesmo tempo, eles vêm com aquele cartãozinho pré-pago fajuto, cobra geralmente a emissão do cartão e depois pede para você depositar dinheiro nessas contas, que é um risco desgramado, né? Porque, pessoal, só para vocês entenderem, a maioria dessas contas de cartão pré-pago, eles alugam um escritório que cabe 10 pessoas, 3 pessoas, e colocam um para mexer no sistema, o outro mexe no celular e eles ficam remotamente em casa trabalhando. E como que você vai confiar em mandar um dinheiro para um banco digital desse? Vocês viram aí o que aconteceu nesses últimos tempos com essas contas digitais com cartão pré-pago, né? Chove de reclamações, uma atrás da outra da internet. Um famoso aí abriu um banco digital, falou que o cartão era black para pobre. E vocês viram o que deu recentemente aí. Nos stories dele colocavam, é o primeiro black para pobre. Cartão pré-pago, bandeira Mastercard, eu falei aqui para vocês o que ia acontecer, e deu no que deu. Aí, pessoal, eu trouxe como exemplo, para simplificar aqui, esses bancos e carteiras digitais. Bem, o N26, ele nasceu, vocês podem ver que eu fui um cliente em 1991, eu fui convidado pelo banco para abrir a conta. Aqui, realmente, eu fui convidado, tá? Não é que eu queria abrir, não. Aqui, eles me chamaram, no particular, e falaram, você não quer abrir uma conta para fazer um teste e ser um insider? Eu falei, bora, vamos fazer. E aí, eu abri a conta do N26, a princípio, eu achei um horror o aplicativo. Depois, eu fiz um vídeo, fiz o segundo vídeo para vocês, divulguei para vocês o cartão, falei que eu era o 1.991, né? E recebi uma caixinha com um café e uma xícara e o cartão, a princípio, maravilhoso. E até então, a gente não sabe como que é o caixa, a saúde financeira da empresa, né? E aí, eles liberaram o crédito, de verdade, não era aquele cartão que acessava com investimentos, e sim um cartão que tinha limite. O meu limite, 4.800, tá? Eles me aprovaram 4.800. Só que, conforme eu fui usando e vendo o aplicativo mudar, eu não vi grande mudança e também não vi nada diferente que fizesse que eu, Leandro, trocasse, por exemplo, o C6 Bank, o Banco Inter, o Nubank, para ir para o N26. Nada, nada me convencia, tanto que nos bastidores com os membros, eu falava, cara, o aplicativo não tem nada de diferente, nada. Eles não conseguiram entrar no agrado da população. Eles não tiveram sinergia para conseguir colocar esse cartão e essa conta dessa fintech, é a fintech que eles falam, na graça do povo. E eu falo para vocês que eu testei desde o início. Eu vi nascendo o aplicativo, eu vi a fila de espera, né? E hoje, você vê o fim, eles começaram em 2020... Em novembro de 2021, eles começaram a postar nos stores. Novembro de 2022, fez um ano. E novembro de 2023, fez dois anos. Ou seja, os caras não aguentaram dois anos de vida. E aí eu lhes pergunto... O que nós esperamos de uma fintech, de uma fincare, de um banco digital diferente do que nós temos hoje? O único banco que realmente me surpreendeu desses bancos digitais que eu tenho conta, o único, o único que me surpreendeu, que eu achava que seria o mesmo de sempre, foi o C6 Bank. Foi o único que conseguiu, dentro da sua plataforma, dar um up naquele aplicativo e fazer com que o C6 Bank crescesse de uma forma exponencial e fez com que o C6 Bank mostrasse ser um banco digital completo. Os demais, que a gente vê aqui nascer no Brasil, é tudo com cópia de outro banco. Você pega, por exemplo, esse banco aqui, o Zip. É uma outra fintech. Ninguém vê falar disso. E aí você vê isso daqui, as pessoas falarem dele, eu gravei inclusive com eles e tudo. Cara, eu não acredito. Eu falo, eu estou sendo sincero com vocês. Eu não acredito que compra parcelada, você tem sete dias para pagar a fatura. Autônomo, por mais que ele ganha dinheiro semanal, esse dinheiro é contado. Então, eu não acredito que uma fintech como essa, que trabalha com dinheiro toda semana, que o cara tem dinheiro para pagar toda semana esse cartão. Eu não acredito. Então, eu não acho que isso aqui vai, no Brasil, vingar. Eu, a minha opinião. Porque é muito difícil o cara ter dinheiro toda semana, ainda mais pobre, que trabalha para comer hoje, trabalha amanhã, ganha de novo, compra mercadoria. O cartão tem 500 reais, 400 reais, mil reais de limite. Então, eu vejo isso aqui também com um problema grave chegando aí. Isso aqui também é um cartão que poucas pessoas têm e é um cartão comum. Eu fico vendo na internet, eles divulgando esse cartão da forma que eles divulgam. Eu fico vendo eles fabricarem esse cartão e falar desse cartão como se fosse uma coisa de outro mundo. Cara, é um cartão clássico comum, como o cartão clássico da Porto Seguro, do Bradesco, Santander. Ou seja, não tem nada de diferente. Nada. Não tem nada de diferente nesse cartão. Nada. Absolutamente nada. Cashback é cópia dos cartões que tem cashback. Pagar a fatura é obrigação. Vencimento do cartão é cópia dos outros cartões. Ou seja, tudo que tem nesse cartão não muda nada. Parceria com bancos, parceria com lojas, tudo isso qualquer cartão tem. Então, isso aqui não é novo. Isso aqui é um cartão igualzinho do PagBank. Só que do PagBank, ele é dessa cor. É exatamente isso daqui. Só para vocês entenderem, isso aqui. Esse cartão aí é exatamente esse cartão aqui. Só para vocês entenderem. Esse cartão aí é justamente esse cartão. Cartão Classic, Cartão Classic. Olha ali. Isso aqui. Isso aqui, isso aqui. Só para vocês entenderem. Então, eu não vi nada de novo nesse cartão. Isso daqui, depois que se largou o banco PAN e foi gerenciar sozinho, alguém de vocês escuta falar disso? Falem para mim aí, vocês. Vocês escutam falar disso daqui? Quantos de vocês que já viu falar disso daqui? Eu não vejo ninguém no meu canal falar desse cartão. Eu não vejo ninguém trabalhar esse cartão. Um cartão Platino e tal. Ninguém. Mas ninguém fala disso aqui. Depois que eles largaram o banco PAN, ninguém mais fala de Mélios. No canal a gente não vê. E esse banco aqui, que é do Bradesco, esse Next, quantos de vocês ouvem falar, escutam falar por dia do Next? Ninguém mais escuta. Banco Neon, Next, Banco BMG. Ninguém mais vê falar de Next. Apagou. É um banco que ficou apagado. Ficou apagado, ele não consegue se evoluir, esse cartão. E ainda pior, cobra anuidade mais cara de todos os bancos digitais. Onde se viu um cartão do Banco Digital, do Next, que é do Bradesco, que tem poder na mão, deu lucro absurdo um trimestre aqui agora, cobrar anuidade do cartão digital, sendo que os demais bancos não cobram. Onde se viu um cartão digital, que tem poder na mão, deu lucro absurdo um trimestre aqui agora.